Vou gravar de CPS em mod, vou gravar de CPS em mod, alguém me segura, eu sou o cara louco, vou dar 21 CPS Você faz quantos CPS? 30 em todos De sério mesmo? Eu faço 29 Vem, vem cuzão, vem cuzão, sai fora, barra fake list, deixa eu dar uma olhada se é algum viadão, não, é um cara normal, sai fora, ah, você quer lutar? Você quer lutar comigo? Eu sou o Jatobacraft, ninguém mexe com o Jatobacraft não, só por mim Caralho, o BQ muito lindo agora, véi Sai, eu sou o porra, ah, ele é a Shiles, ele é a Shiles, meu Ele vai vir aqui de novo, vou matar ele com a minha picarreta Essa foi a intenção Ah, e eu tô jogando de CPS em mod, que aqui nós é louco, nós vai chamar o Batman hoje, não é não? Eu chamo o Batman todos os dias Hum, eu tô de Viper e de Kangaro, o Jaxer tá de? Ninja e Blink Acho que o pessoal vai me chamar de Marcos, hein, porque meu CPS ali não sai de, ah não, agora ficou uma bosta Quem não sabe, eu faço lá pelos 14, 15, 30 CPS Eu faço 27 Humilde Não, mas eu faço, tipo, 15, 12 por aí Caralho, é bem, é um prazo bem bonito, né? Tipo, é um, uma parada perto 15, 12 Você vai subir sim, vai subir sim, vai subir sim Viatinho Ah, tem um cara aqui com a sua skin, ele é magma Com a minha skin? Com a sua skin Então morreu o cara, meu irmão Ele infelizmente tá de hack Ah, ele é gladiator Ah Tinha que ser fã do Jaxer Sorte que eu sou bom Puta, mas ele é magma Que vergonha do Funko Não tem Eu matei um maluco que tinha 14 minérios de iron, 100 que tá minerado Ah, tinha minério Beleza, Jaxer Não, pera Você é inteligente mesmo, guri Ai, tem um homem aqui Ah, ele usa skin preto e branco, ele é bom Ele é meu fã Galera, usem skin preto e branco Se vocês querem que eu faça um tutorial Vou fazer lá no canal 2 Tá aí na descrição, primeiro link Vai ter lá, tutorial Tutorial de como deixar skin preto e branco Como eu fiz pra deixar minha skin preto e branco Você pode deixar só também E se tornar um fakezito Matei Nossa, você matou mesmo Eu matei mesmo Foi o que eu disse Ah, tem um cara aqui, Jaxer Ai, jaroba Jatoba Já, já Vamos falar de coisa boa Novo detergente IP Amacia que é uma maravilha Ai, filha da puta Me puxou pro Ah Ele é um cara que faz Olha, ele faz trap, Jaxer Vou morrer Ele é o Emitos Pede print Não sei, hein Ele faz trap em gladia Acho que ele é o ex-bob Matei Ele nem pediu print Não, né Sou estrela Eu sou estrela Não vou pedir print Conta a bolsa lá, então Segue firmão Vem, volta aqui, animal Deixa eu ver um, deixa eu ver um Deixa eu ver um Tá gravando nada O cara tá flyer Então, tô matando ele aqui Tem outra aqui, então flyer Shift 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 Que ele é stomper Shift Boa Um é meu, um é seu Pau no cu do seu Tadeu Seu Tadeu já morreu Pau no cu do seu Avisa se ele usar Se ele usar o Fenton Tá, avisa se ele usar também Cuidado Estão te focando porque tu é bom Mentira Ah, mano Calma Peguei esse Avisa se eles afentam Meu Deus Meu Deus Meu Deus É uma gameplay épica Ele vai Ai, ai Recreio Fiz recreio Ele afentou o Stomper Deu bem na ravina Shift 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 Que ele usou o Fenton Shift Shift Eu tô longe Onde que esse desgraçado tá agora Ah, tá ali Ai Tô todo embolado Vem Vem moleque Agora eu tô embraçado Piu Vem Vem Avisa se ele usa o Fenton Porque esse cara aqui tá Avisa o teu Avisa o teu O meu aqui pode ficar tranquilo Tô mais a ver O meu não tem nem Stomp O meu Mas é bom avisar, né Joguei na ravina Filho da puta Ele ficou usando o Fenton Shift 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 Ah, ele Ele pulou na água Animal Burrão Shift Calma Ele dropou a espada Peguei Já era Tá morto Rodolfo 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 Chama o Rodolfo Tá matando esse daí? Tá easy peasy, lemosquiz Tá chamando o Batman? Shift 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 Calma que ele vai cair Shiftou Vai Focou o outro lá Vai lá no outro Ah, ele usou o Kangaro, véi Vai lá no outro Tô na ninja Tô na ninja Tô na ninja Tô na ninja Matei Boa Deixa eu matar esse Tem emoção Pirineonion Faz a música de fundo Rápida Música foda Ai, ele usou phantom, mano Deve ficar correndo de phantoms Fandangos Ai, velho Que desgraçado Peguei a espada dele, tio Muito burro Ai, achei Bem Piranha Ah, não Isso aí foi a piada do outro vídeo Piranha safada Chamou o Kevin Flavinho no WhatsApp Pra poder entrar na farra Piranha safada Trae soeira Vagabula Levou o combo do Do Penas Ai Que coisa que eu falei isso Ah O índice de vida está baixo, Jax Caralho Que dano Calma Muito burro Usou phantom Pra poder me pegar Mas não conseguiste Olha O cara não leva caber Que coisa linda Papai Morri Tô vivo Meu Deus Ai, papai Ai, papai Ai, papai Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Me ajuda, me ajuda Me ajuda Ele vai roubar aqui Ou os itens Eu tô longe Eu tô longe Eu não sou cangaro Ai, mas vem Vem, vem, vem Ou vai focar dois mil em mim Ou vai focar os dois nesses caras O outro cara vai acabar pegando os itens Tá bom, tá bom, time Calma Puta Ah, velho Pilantra Salafrário É o Eli Chift, chift, chift Caralho Na hora, viado Certo que eu sou um anjo Que apareceu na sua vida Sai Não bate Não bate Eu sou cangaro Tá loucão de Minecraft Pocket Edition Não bate Olha os creepers Caralho Vou, hein Tem um cara atrás É você É você Tá doido Jaxter Tá todo mundo Com a skin do Polite Tá, fala com o cara da poli Fala com o cara da skin Fala com o cara da skin Ai, pula aqui Pula aqui que vai dar merda Pula aqui Pula Jaxter 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 Me ajuda Ah, não Tá ninja, né Não mata ele Jaxter Não, mentira Mata sim Mata sim Que eu tô chegando Cadê? Cadê ele? Tá em cima da árvore aqui Não tá vendo? Matei Matou ele? Ah, não Ele é Stomper Fake do Norman Meu Deus Tem muito cara aqui Wesley, apontou Tô indo, tô indo Lagou, lagou, lagou Tô indo Calma Aqui, achei ele Vem Shift 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 Ele tá em cima da árvore Eu vou Ele tá aí contigo? Tá Pô Não, você morreu Ah, não Ele matou Ah, agora ele tá cheio de sopa Fudeu Vem me ajudar Ele tá cheio de sopa agora Quebrou calça É o fake do Norman? Não, ele é o Wesley e o Uss Pô, passa a escorrer então Calma, calma, calma Matei Os dois últimos caras Tão comigo aqui Ai, corre Jackster Calma, Jackson Jackson 5 Jackson 4 Mesmo a piada do outro vídeo Eu não tenho ideia Sua piada Percebeu já, né? Já Eu foco o fake do Norman Vem Maldito Maldito Gabizudo Eu achei que era pra eu focar ele Mas tava nele primeiro Ah, mas Uma bola de queijo no seu cu Que isso? Ai, que dano Deixa eu focar o cara Caio skin do Neox O cara tem, 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 tem De uma Sharp Meu Deus Meu Deus, ele vai matar Esse cara aqui Esse fake do Norman vai me matar Mas não, eu matei Tá morto Rodolfo Eu vou matar o outro Sai, Jackster Sai, Jackster Que eu tô louco Cadê ele? Puta, rampeira Safada Tá com os skills? Vários Fist Ah, tá Ah, tá Vai pegar o fist E aí, meu parceiro E aí, parceiro E aí, parceiro Meu parceiro Ai, que dano Peraí, Jackster Eu tô gravando Eu tenho um canal de YouTube Filho da puta Mas essa é a gameplay Se você gostou Deixa o seu like Passa lá no canal de Jackster Que vai sair uma gameplay Lá comigo Também No canal dele O Zumi tá te abraçando aí Tão te dando parabéns Abraço coletivo Eu também quero Tais, deu o seu like Bora tentar bater Quantos likes? 1.500 1.532 E é isso Valeu, valeu E tchau